Bando de gente ignorante! Pega a Bíblia, dizem-se os deuses daquela coisa ali, que na verdade ela é o Deus deles, e dali eles tiram todas as fórmulas mágicas do universo. Mal sabem eles que com a Bíblia, eles estão mantendo o povo cego para poder enxergar tanto o justador, como também abrir o caminho para a volta de Cristo. Olá meus irmãos e irmãs de Urântia! Hoje vamos dar continuidade à série que fala sobre o nosso universo, o nosso tão querido Nebadon. E continuando aqui na série sobre a Hierarquia Celestial, falamos anteriormente sobre os Melquisedeques, vamos terminar aqui com mais alguns detalhes que faltaram sobre os Melquisedeques, e vamos entrar sobre os Vorundandex, que são no caso os seres celestiais que vêm em seguida aos Melquisedeques. Lembrando que se Ep, minha vez, está aqui no canal, gente, dá uma moralzinha aí, se inscreve no canal para continuar acompanhando nossa série, e até para poder dar um reconhecimento para o nosso trabalho. Também lembrando, se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixar um like, e caso você queira cooperar conosco aqui de qualquer ajuda financeira, o link para nos ajudar está aqui na descrição, o link do Apoia-se. Começando aqui com mais um pouquinho, mais alguns detalhes sobre os Melquisedeques. Acompanhe, por favor. Um ramo altamente especializado de atividades dos Melquisedeques tem a ver com a supervisão da carreira moroncial progressiva dos mortais ascendentes. Grande parte desse aperfeiçoamento é conduzida pelos sábios e pacientes ministros seráficos, assistido pelos mortais que ascenderam até níveis relativamente mais elevados da sua realização no universo. Mas todo esse trabalho educacional fica sob a supervisão geral dos Melquisedeques, em conjunto com os filhos e instrutores da trindade. Você fala em supervisão, lembra sempre dos Melquisedeques. São praticamente os supervisores do nosso universo. Onde tem qualquer situação ali que necessite algum tipo de supervisão educacional, ali vão ser indicados os nossos valentes Melquisedeques. Embora as ordens de Melquisedeques estejam principalmente dedicadas ao vastíssimo sistema educacional e ao regime de educação experiencial no universo local, elas atuam também nos compromissos singulares e sob circunstâncias inusitadas. Num universo em evolução que acabaram abrangendo aproximadamente 10 milhões de mundos habitados, muitas coisas fora do comum estão destinadas a acontecer. E é em tais emergências que os Melquisedeques atuam. Em Edêntia, a sede central da vossa constelação, eles são conhecidos como os filhos emergenciais. Estão sempre prontos para servir sobre quaisquer exigências, físicas, intelectuais ou espirituais, seja em um planeta, sistema, constelação ou universo. Sempre e em qualquer circunstância em que uma ajuda especial se fizer necessária, encontrares ali um ou mais filhos de Melquisedeques. Eu sempre comparo os Melquisedeques como aqui em nosso planeta, os fuzileiros navais ou qualquer tropa de elite que nós tenhamos. Você sabe que a tropa de elite, quando nada dá certo, você manda PM, manda exército, manda marinha aeronáutica, não funcionou? Chama aqueles que são separados para poder agir de forma precisa e chega para realmente resolver a situação. Esses são os nossos Melquisedeques. Também trabalham nesse ponto, né? Quando um aspecto do plano do filho criador é ameaçado de falhar, imediatamente o Melquisedeque estará pronto para prestar a sua assistência. Raramente, todavia, são chamados a atuar diante de uma rebelião pecaminosa como a que ocorreu em Satânia. Nesses casos, vimos que o próprio Gabriel e também o nosso próprio Micael, que é o nosso criador, geralmente tomam um olhar à frente. Porém, tem algumas situações, como, por exemplo, a falta de Adão e Eva aqui em Orântia, que os Melquisedeques vieram e atuaram. Chegaram ali, pararam a caravana e falaram com eles, ó, vocês deram mole aí. Agora nós vamos pegar os filhos de vocês aí que são, abaixo, não me recordo se é de 18 anos ou 21 anos, todos que são menores de idade, conforme o Julé M. Traca, não me recordo agora qual é a idade, vão embora com a gente lá para o planeta dos filhos materiais, que são os planetas adâmicos. E os demais, que são adultos, vão escolher aí se vão ficar com os pais ou se vão junto com a gente. Então, nesse momento, ele acaba se tornando um regente. Eles acabam tomando o controle provisório do planeta até que um outro regente seja colocado para poder tomar conta do planeta definitivo. No nosso caso, por exemplo, de Orântia, nós tivemos como regente o próprio Micael. Ele chegou aqui, tomou o planeta da mão de Karigaxa e, ó, agora sou eu que mando aqui. Depois, como ele teve que trabalhar, ele é só o criador do nosso universo, ele deixou aqui quem? Maquiventa Melchizedek, que se tornou o príncipe vice-regente de Orântia. E agora ele continua com esse cargo. Os Melchizedek são os primeiros a atuar em todas as emergências de qualquer natureza, em todos os mundos onde habitarem criaturas volitivas. Algumas vezes atuam como custódios temporários em planetas agitados, servindo como depositários de um governo planetário desviado. Numa crise planetária, os filhos Melchizedek servem em muitas funções singulares. É facilmente possível a esses filhos fazerem-se visíveis para os seres mortais. E algumas vezes, os seres dessas ordens encarnam-se mesmo à semelhança da carne mortal. Por sete vezes em Nebadon, o Melchizedek serviu em um mundo evolucionário na similaridade da carne mortal. E, em numerosas ocasiões, esses filhos surgiram à semelhança de outras ordens de criaturas do universo. São, de fato, ministros versáteis e voluntários das emergências para todas as ordens de emergência do universo e para todos os mundos e sistemas mundiais. Não pensem vocês que Jesus Cristo vai voltar agora do jeito que está esse pandemônio no nosso planeta. É muito mais fácil, como vimos aqui, o Melchizedek, que possa estar sondando aqui, tomando conta do nosso planeta, aparecer em carne e osso para poder, primeiro, ajeitar a situação como ele fez anteriormente para anunciar o caminho de que viria o Messias, que muitos entendem como o Messias de Israel, mas, na verdade, era o Messias espiritual que esperávamos. E ele pode, da mesma maneira, nesse momento, aparecer lá, por exemplo, com Donald Trump, orientando ele. De repente, já está até lá, orientando ele sem avisar que é o Melchizedek e ajeitando o mundo para, então, ficar de uma forma mais compreensiva com o retorno de Micael. Porque você acha que Micael voltar agora, irmão? Se Micael voltar agora, vão decolar ele de novo. O povo, esse povinho do nosso planeta, pensa que sabe alguma coisa. O que mais nós vemos aqui é filósofos, o que mais nós vemos aqui é teólogos, bando de gente ignorante. Pega a Bíblia, dizem-se os deuses daquela coisa ali, que, na verdade, ela é o deus deles, e dali eles tiram todas as fórmulas mágicas do universo. Mal sabem eles que, com a Bíblia, eles estão mantendo o povo, ó, cego, para poder enxergar tanto o justador, como também abrir o caminho para a volta de Cristo. O Melchizedek, que viveu em Urante durante a época de Abraão, ficou conhecido localmente como Príncipe de Salém, porque presidiu a uma pequena colônia de buscadores da verdade, residindo em um local chamado Salém. Ele fez-se voluntário para encarnar a semelhança da carne mortal, e assim o fez com a aprovação dos administradores provisórios de Melchizedek do planeta, pois eles temiam que a luz da vida se extinguisse durante aquele período de escuridão espiritual crescente. Ele incentivou a verdade naqueles dias, transmitindo-a em segurança a Abraão e aos que estavam ligados a ele. Nesse trecho que faço sobre Melchizedek, caso você queira saber um pouco mais dessa história de Abraão e Melchizedek, como que sucedeu isso, aqui vou estar colocando um card para o vídeo que eu explico tudo, ou um resumão ali, sobre como foi essa união entre Abraão e Melchizedek, e também até um extrazinho ali, mostrando como que a Bíblia foi deturpada. Assiste que você vai gostar. Mas depois desse vídeo, vê esse vídeo primeiro e depois assiste esse daí. Agora nós vamos falar da próxima classe, que vem logo em seguida aos Melchizedeks, que são os Vorondandeks. Os nomes são assim, Melchizedeks, Vorondandeks, Vorondadeks, Dandeks, é Vorondadeks, e também depois vem os Lanonandeks, que era a classe de Lúcifer e Caligarcha. Após a criação dos ajudantes pessoais e do primeiro grupo de versáteis de Melchizedeks, o filho criador e o espírito criativo do universo local, mais conhecido para nós no meio dos leitores livros de noite como o Espírito Santo, que é o espírito da ministra divina, eles planejaram e trouxeram à existência a segunda grande e diversa ordem de filiação do universo, a dos Vorondadeks. Mas geralmente, eles são conhecidos como os pais da constelação, porque um filho dessa ordem é invariavelmente encontrado à frente do governo de cada constelação em todo o universo local. O Vorondadek é uma hierarquia que está acima de Lúcifer. Muita gente fala que Lúcifer, as pessoas que ainda não conhecem o livro de Urante, falam que Lúcifer era o primeiro ser que Deus criou depois que criou o universo inteiro e que ele tinha ciúme do trono de Deus. Nada a ver, gente. Lúcifer, se fosse colocar numa escala militar hierárquica, Lúcifer seria ali um tenente. Um tenente não, né? Um cadete, digamos assim. Tenente seria o Vorondadek e o capitão seria o Melquisedeque. Mais ou menos isso aí, comparando aqui de uma forma bem chula com a nossa hierarquia militar no Brasil. O número dos Vorondadeks varia com o universo local, sendo exatamente de um milhão o número de registro em Nebadon. Esses filhos, como os seus pares, os Melquisedeques, não possuem o poder da reprodução. Não existe nenhum método conhecido por meio do qual eles próprios possam aumentar o seu número. Ou seja, não se procriam. Eles são criaturas criadas para um fim e ponto. Sob muitos aspectos, esses filhos formam um corpo que se autogoverna enquanto indivíduos e como grupo, como em todo mesmo. Eles são amplamente autodeterminados do mesmo modo que os Melquisedeques os são. Mas os Vorondadeks não funcionam em atividades tão variadas, como acontece no caso com os Melquisedeques. Não se igualam... Aqui, eu acabei de falar isso, né? Não se igualam aos seus irmãos Melquisedeques quanto ao brilho da versatilidade. No entanto, eles são ainda mais confiáveis e eficientes como governantes, sendo administradores de grande visão. E não são também exatamente os pares administrativos dos seus subordinados, os Lanonandeks, soberanos dos sistemas. Eles superam, sim, todas as ordens de filiação do universo em estabilidade de propósito e divindade de julgamento. Eu realmente não me recordo nesse momento de algum trecho do livro de Urantia dizer que algum Vorondadek, Vorondadek, sendo ali durante a posição de governante de uma constelação, ter entrado em rebelião contra o governo. Se por um acaso um dia eu descobri isso, eu venho aqui relatar. Mas até o momento do que eu já li do livro de Urantia, nunca vi isso acontecer. Ainda que as decisões e os comandos dessa ordem de filhos estejam sempre de acordo com o espírito da filiação divina e em harmonia com a política do filho criador, têm sido citados por erros para com o filho criador. Será que esses erros poderiam ser rebelião? E quanto aos detalhes técnicos, as suas decisões foram, algumas vezes, revogadas por meio de apelos aos tribunais superiores do universo. Mas esses filhos raramente incorrem no erro e nunca se envolvem em rebelião. Ah, tá aí, ó. Viu? Realmente, eles nunca... Quando o livro de Urantia falou reveladores, os reveladores falam que eles nunca se envolvem em rebeliões, realmente nunca se envolveram em rebelião. Não há rebelião originada por um Vorandadec. Em toda a história de Nebadon, jamais se presenciou um Vorandadec em desacato ao governo do universo. Aí, tá vendo? Podem cometer até alguns erros administrativos, mas, definitivamente, cometer rebelião contra o governo do seu filho criador tá fora de constatação deles. O serviço dos Vorandadecs nos universos locais é amplo e variado. Servem como embaixadores para outros universos e como cônsules representando as constelações dentro do seu universo nativo. De todas as ordens de filiação do universo local, é os dessa ordem que mais frequentemente se confia a delegação plena dos poderes de soberano para serem exercidos em situações críticas do universo. Um observador Vorandadec mantém-se presente, via de regra, nos mundos segregados e em escuridão espiritual, naquelas esferas submetidas ao isolamento planetário por causa da rebelião e do erro. Ah, interessante. Até a restauração do estado normal desse mundo. Em certas emergências, esse observador altíssimo poderia exercer a autoridade absoluta e arbitrária sobre cada ser celeste designado para aquele planeta. Consta nos anais de Salvington que os Vorandadecs algumas vezes exercem esse tipo de autoridade como regentes altíssimos de planetas. E isso tem sido verdade também mesmo para os mundos habitados que não foram atingidos por nenhuma rebelião. Então, quer dizer que, nesse momento, o nosso planeta também tem, assim como os outros 35 que se mantiveram em rebelião, se mantiveram isolados por culpa da rebelião do príncipe planetário e de Lúcifer, estão, nesse momento, sendo acompanhados por um filho Vorandadec Vorandadec para, por uma eventualidade ali, tomar a casa e... Se bem que aqui, aqui e aqui, exclusivamente em Urante, já tivemos Melquisedeque como o príncipe vice-regente e temos o próprio Mikael como o príncipe regente. Então, acho que aqui não há necessidade. Caso aconteça alguma coisa, creio que o próprio Melquisedeque, o próprio Maquiventa vai vir, já vai assumir o posto dele, que ele está aqui como vice-regente e já vai tomar conta da coisa. Mas, é um fato interessante sabermos que tem aqui um filho Vorandadec observando a situação. E, caso haja necessidade, creio eu que não seja visível. Ele pode tomar ali o comando dos seres que estão aqui, dos seres celestiais que estão aqui em Urante trabalhando, para poder trabalhar de uma forma mais coordenada com esses seres. Geralmente, um corpo de 12 ou mais filhos Vorandadecs constitui uma alta corte de revisão e apelo para os casos especiais envolvendo o estado de um planeta ou sistema. Contudo, o trabalho deles é mais amplamente pertinente às funções legislativas inerentes aos governos das constelações. Como resultado de todos esses serviços, os filhos Vorandadecs tornaram-se os historiadores dos universos locais. são pessoalmente conhecedores de todas as lutas políticas e turbulências sociais dos mundos habitados. E ainda tem pessoas que falam que o livro de Urante não dá ênfase para a política, não fala sobre política de forma alguma. Como está dizendo aqui, os próprios Vorandadecs são historiadores com relação a essas lutas políticas e turbulências sociais. E aí nós podemos entender a luta política que há em nosso planeta nesse momento, essa luta entre o povo de bem e essas pessoas que têm um problema mental e por conta desse distúrbio mental aceitam essas ideias de política de esquerda, essa luta já deve ter sido abraçada tanto pelos Melquisedeques como por esse observador Vorandadec e pelos bastidores continua ali a peleja, a briga, que a peleja é o que fala peleja aqui por causa do Panamê que a gente fala peleja, não fala briga. A briga espiritual continua, está sendo bem administrada pelos Melquisedeques também por esse possível observador Vorandadec e felizmente estamos vencendo e vamos vencer em nome de Mikael. Se você está aqui pela primeira vez não se esqueça, se inscreva no canal e avalie nosso canal, nosso vídeo com um like ou com um dislike. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.